Você acha que o teu braço tá gordo? Esse vídeo foi feito pra te ajudar, pois eu vou dar todas as dicas pra você afinar o seu braço de uma vez por todas. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe um like aqui e vem comigo. Muitas pessoas estão insatisfeitas com alguma região do corpo e o braço é uma região que incomoda muita gente. Várias pessoas querem afinar o braço, porque com o braço mais fininho parece que elas são pessoas mais magras e mais saudáveis. Já vou adiantando que existe sim exercícios localizados que vão ajudar o seu braço. Porém, primeiro você precisa identificar qual é o seu real problema. Quando falamos em braço, tem três problemas mais comuns. O primeiro problema é o braço gordo, roliço. O segundo problema é o braço mole, o braço flácido. Quando uma pessoa dá um tchauzinho, ele balança. E o terceiro problema é o braço gordo e mole. Ele é roliço e quando você dá tchau, ele balança bastante. Qual é o seu problema? É um, o dois ou o três? O seu braço é gordo, é mole ou ele é gordo e mole? Você precisa entender exatamente qual é o seu problema, porque cada um dos problemas tem uma solução diferente. Se o seu braço for mole, flácido, você precisa fazer exercícios localizados, exercícios para o tríceps. E a boa notícia é que tem sim uma série de exercícios que você pode fazer aí na sua casa e ter resultados muito bons. Vou colocar o link aqui na descrição de uma série de exercícios que vão te ajudar. Agora, se o seu braço é gordo, ele é roliço, você precisa emagrecer. O que acontece é que não é você que escolhe onde você vai queimar primeiro a gordura. Quem escolhe é o seu corpo, é a sua genética ou a sua condição hormonal. Agora, se não tem como escolher, você vai ter que emagrecer o corpo inteiro até o seu braço emagrecer. Algumas pessoas começam a perder gordura pelo braço. Outras pessoas começam a perder a gordura pela barriga ou pela perna para só depois emagrecer o braço. Mas não existe um exercício localizado para queimar as gorduras do braço. Você vai precisar emagrecer o corpo inteiro. Para te ajudar, eu fiz aqui um vídeo muito legal de como emagrecer para o verão. Como você atingir aí esse seu projeto verão, que com certeza também vai afinar o seu braço. Vou colocar o link aqui na descrição que com certeza vai te ajudar. Porque ali eu explico qual é a melhor sequência de vídeos para você assistir no meu canal para conseguir atingir o resultado que você tanto quer. E se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui, pois assim você vai ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E se você quer receber mais vídeos como esse, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais, tchau, tchau.